Ele quer a planta, olha Ele tá nervoso, olha Olha lá Olá galerinha No vídeo de hoje eu estou aqui com o Paçoquinha Com o Pietro Dá oi pico Com o Fabinho E com o meu tio E bom, como vocês já sabem Pra quem me segue lá no meu Instagram Que é do Adão Delo Rainferrão Tá aparecendo aqui na tela pra vocês que ainda não me seguem Eu sempre posto vídeos do Paçoca também lá Que ele fica boiando Na minha piscina Na minha prancha e ele fica boiando lá na minha piscina E ele adora Então quem me segue no Instagram já sabe que ele ama surfar Mas Aqui na casa da minha avó Tem uma piscina enorme E também tem uma prancha Então a gente vai tentar pôr o Paçoca em cima da prancha Mas eu não sei se ele vai ficar com medo Porque é maior É mais funda Pausa o vídeo e responde aqui embaixo nos comentários Se vocês acham que o Paçoca vai conseguir ficar Então se vocês querem mais vídeos assim Eu vou dar 5 segundos pra vocês se inscreverem e deixarem o seu like Então Já escreveu? Já deixou o like? Hum O Paçoca está de olho Se não você já é uma velhinha ou um zangão E já foi parte da família Ferrão Então bora lá A prancha já está posicionada aqui A gente vai deixar assim Não Assim A gente já vai deixar a prancha assim Que é como ele entra lá em casa E agora vamos ver se ele vai entrar direto Ou se ele vai ficar rodando E a gente vai ter que pôr ele aqui em cima Será que o Paçoca sabe nadar, Duda? Hum Não sei Tem uma vez que ele caiu lá pra cima Ele já se soltou da minha mão Chama ele pra prancha, Duda Passa a prancha Passa Passa Baixa o nível d'água Pode ser ele tá com ele Ele tá achando uma distância Porque lá quando bota fica rentezinha a água Não, Fabinho, tem que parar com a prancha Se você ficar rodando ele não vai Vai, Soca Vai, Soca Vai, Soca Vai, Soca É Não, Fabinho Não, Fabinho Não vai me dar, ele que tá vindo Passa que eu tô Deixa ele, se ele cair tem problema Se cair ele nada Que? Paçoca, vem Paçoca Paçoca aqui, ó Paçoca Isso Vai, Tinho, vai, Tinho Calma, calma Pra cá Pra cá, vem aqui, ó Desculpa, desculpa Desculpa Vai, Soca Vai, Vai Passado Vai, Passado Vai, Passado Volta lá Vai, Passado Vai, Passado Vai, Passado Vai, Passado Vai, Passado Vai, Passado Não, Não, Não Vai, Passado Pra ele não virar, não Um, Dois, Três e E agora a gente vai ver se ele sabe nadar Então, vamos testar a natação do Passado Vai, Passado Vai, Passado Pode pegar? Bate ele na prancha Põe na prancha Põe na prancha Põe na prancha Segura ele Segura ele Bate ele na prancha Põe na prancha Põe na prancha Põe na prancha Que isso, Passado Que isso, Passado Dá um biscoito a ele Isso Vamos, Vamos, Vamos De novo De novo Ai, Passado Que arrasou, hein Caramba Olha como é que ele fica lindo Molhado Muito obrigada pelo banho Vocês tem cachorro em casa? Comenta aí embaixo o nome dele Se vocês tiverem Que eu quero saber Ah, e eu também quero saber Se o cachorro de vocês gosta Ou de surfar Se você tiver um prancha em casa Ou se ele ama nadar O Passado gosta mais de ficar surfando Assim, nadar ele não gosta muito não Mas ele gosta mesmo de surfar A gente não sabe se ele é um cachorro ou se é um peixe, né? É, gente E a gente fica se perguntando Será que ele é um cachorro Ou um peixe em corpo de cachorro? Mas ele surfa bem Olha aí Gente, ele ainda Nossa Eita, eita, eita É um cachorro surfista Aí eu vou te falar Fica legal se eu botasse ele na praia Tá segurando assim na mão do condição Moleque Ele quer a plancha, olha Ele está nervoso Ele é muito louco Ele fica nervoso pra surfar, cara Que isso, mulher? Tem que levar o Passado pra praia Tem que levar o Passado pra praia Tira ele, Bim Tira ele, Bim Tira ele E põe a ploxa no meio da piscina Vai, vai, sai Ó, põe a plancha no meio da piscina Surfa você pra ele ver Não, mas se você começar a surfar Ele vai querer a plancha Ele é uma criança mal criada Ele não pode ver ninguém brincando ali Ó, ó, ó Ele viu o Flabinho surfar, ó Agora ele quer, ó Ó Ó Toma, cara Toma, toma Ó Vem ele, ó Tá nervoso Ele quer a ploxa Ó, ó Bota a mão aí Bota a mão aí Bota a mão aí pra ele pro lado Bota a mão aí Ele quer a ploxa Ele, ele, você quer que ele proche a dele? Bota a mão aí Sai! Bota a mão aí Eita, maçaquinha Cuide, 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 cuide Cuide, cuide Cuide, cuide 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 Caramba, que susto Cuide Vem Vem, Paçoca Vem, Paçoca Vem, Paçoca Tia, não quer sair, não? Não, não quer sair, não Tia, não quer sair, não, tia Não, não quer sair, não Eu não saí da ploxa Vem, Paçoca Vem, Paçoca Pula Tem que sair de longe De longe Pula Pula, pula, Paçoca Vem, Paçoca Tem que usar Ninguém pode usar a minha planta, só eu. Ele se equilibra. Sem morder. Sem morder. Vem cá, pessoal. Ele está lombando a água. Não vai morder, não. Se ele morder, vale a pena. É legal. Já calma, já calma. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 1, 2, 3 e... Não vai dele a água. Bia do morro de medo. Bia do morro de medo. Bia do morro de medo. Ele parece uma coisa, ele querendo correr do cachorro e a água levando o cachorro em cima dele. Bia do morro, bate aí. Bia do morro de medo. Para. Parou, sem morder. Ai, sem morder. Vai. Meu Deus. Vai. Ai, vai, vai. Ai, vai. Olha, olha. Vamos nadar. Sai, Soca. Sai da plancha, Paçoca. Sai da plancha, Paçoca. Dizendo a hashtag Quero passar aqui de volta no canal Então ganha Toma, Bianca Vocês viram isso? Ele pulou Pegou a canção? Eu acho que ele pegou Eu não sei que eu nem... Eu acho que foi o do susto O coordenador dele veio pra defender ela É, filho? Que isso? É brincadeira, tá? Ele fica nervoso, ó Ele quer te pegar Calma, amigo, rapaz Pelo amor de Deus Corta na Duda, tio Aqui, ó Você levou a sério Diego, pega a Duda Puxa a Duda pra lá Como se estivesse se brigando com a Duda Deixa ele, Duda Mas vai ali pro rato, que a Duda fica em pé Leva ali pro rato Olha o desespero dele Porque ele tá mexendo com a Duda, olha Olha o desespero dele, ó Olha Tira ele, Dudinha, isso Eeeeee... Você sendo a Duda, que lindo É ele, não sou eu não Que liso Nossa, viu como é que ele ficou nervoso porque o Diego tava mexendo com a Duda? Meu cão, meu herói Ei, então, galerinha Eu sou a Duda, espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, eu sei lá A gente tá no automático nadando ainda A perninha nadando Se inscreve no canal e tchau, tchau Ah, também não esquece o link da descrição E fica lá embaixo, eu fiz uma caixa na descrição Um super férias pra vocês me assistem Tchau Até os próximos vídeos E o maçoca não para de nadar Levanta, levanta, Duda A perninha nadando Ai, pode ser